Meu nome é Ana Paula Coen, eu sou Head de Relacionamento com Clientes na Loft e eu estou participando da imersão da CS Academy. E tá sendo sensacional, tá sendo incrível, um momento de muito, muito aprendizado, muita troca. E se você trabalha com CS e com CX, você precisa estar nesse time de elite, você precisa estar no time de elite da CS Academy. Vem com a gente! Vem com a gente!